Para abrir o ano em grande, o Alimento Angola está a lançar a campanha Alimentando Família com os Preços Baixos e você platinado é convidado a fazer parte desta campanha. Para melhor percepção, acompanhe a reportagem. O Alimento Angola está a lançar uma grande campanha e pensando sempre nos seus clientes. Qual é essa campanha e como vai estar a ser desenvolvida? Essa campanha veio a brindar em 2024, no princípio, onde o governo de Angola veio abaixar os impostos, o IVA e com isso também nós, o Alimento Angola, a começar a partir de hoje uma campanha especial do Folheto que vai do dia 5 de janeiro até o dia 25 de janeiro com todos os produtos da cesta básica com o preço mais baixo do mercado de Luanda. Nós já temos feito isso durante todo o ano de 2023, após 52 semanas consecutivas liderando o preço baixo, a começar agora o mês de janeiro, que nós sabemos que é o mês mais dificuldade na população com poder de compra, enfim, das saídas da quadra festiva, a entrar no mês de janeiro, num poder de compra muito baixo, onde o Alimento Angola veio a colaborar a reduzir ainda mais os preços da cesta básica. Tem feito compras com frequência no Alimento Angola? Claro que sim, essa é uma das lojas preferidas para mim e eu vivo próximo, então é uma das lojas que eu frequento mais. Tenho, tenho feito. Principalmente os produtos de limpeza, sim. E gosta dos preços que cá encontra? Gosto. Para esta zona, produtos de limpeza, tem sido um dos mercados bem mais acessíveis. Quais são os produtos que mais compra aqui no Alimento? Cesta básica, arroz, óleo, açúcar e pão. Gosta dos preços que cá encontra? É para comprar quando o mercado está mais razoável. O senhor está a par da campanha que está sendo lançada hoje pelo Alimento Angola? Não. É pela primeira vez. Estou surpreendido, não sabia dessa campanha. O Alimento Angola está lançando a campanha alimentando famílias com preços baixos. Quer dizer que nesse início do ano, os preços vão estar mais baixos ainda do que o normal. Bora. Quantos produtos terão a ser comercializados e quanto tempo mais para reforçar e também nas lojas onde terão a ser vendidas? Os produtos estão vendidos em todas as lojas. Nós priorizamos as cinco lojas que estemos no mercado de Luanda. Então, todos os preços que encontra aqui em Camamba, na loja que estamos presentes em Camamba, vai encontrar também em Zango, vai encontrar também em Viana, vai encontrar também em Jacinto Tipa. Então, todas as lojas têm o mesmo preço. Então, a população não precisa correr entre uma loja e outra. Sabe que todas as lojas têm preço baixo. E aqui sabemos que temos 16 artigos com a cesta básica, que está aqui em toda a loja. No fundo da loja localiza todos os produtos da cesta básica, onde o cliente pode vir aqui, que tem muita mercadoria e nunca vai faltar, que a gente tem muito espaço aqui para explorar muita cesta básica. E queremos vender para que toda a população, toda a família angolana possa viver melhor, comprando produtos de qualidade ao preço baixo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto